Seja bem-vindo ao segundo dia de episódio da série do canal, onde vocês vão ver nós jogando com várias vilas, com criaturas perigosas no mapa. Vem conosco. Olá rapaziada, beleza meus manos, meus manos. Estamos aqui para o segundo episódio aqui da série, né rapaziada. O primeiro aí foi ao vivo. Não sei se vocês viram, mas foi ao vivo rapaziada. Comecei a ser ao vivo aqui essa série, beleza mano. Quem não viu, viu. Quem não viu, não viu, né. Quem viu, viu. Rapaziada, hoje a gente está fazendo um negócio mais diferente rapaziada. Hoje a gente está fazendo a plantação aqui no segundo episódio, né. E vamos estar aumentando nossa casa rapaziada. Rapaziada, agora é foda mano. Não quero falar errado. Rapaziada, não está aqui ó. Já não me estiquei duas ovelhinhas aqui. A outra já cresceu, está meio bem aquela ovelha ali mano. É ela mesmo. Rapaziada, não estou aumentando essa casa aqui mano. Que essa casa está feia brother. Casa feia da gota moleque. Mas é aquela casinha humilde, beleza rapaziada. Eu fiz aí ao vivo mano. Ela está simplesinha assim, mas está de boa, beleza mano. Não está fazendo cercado hoje também. Estou sem tocha porque eu ainda não fui minerar rapaziada. Então por isso que eu estou sem tocha mano. Hum, só tem maçã aqui. Carne de... Carne podre, velho. Carne podre também salva muito as vezes, tá ligado. Eu vou pegar a cenoura aqui também. Pera aí. O vi foi a porta abrindo ali devagarzinho. Acabou sendo que não era nada. Vamos pegar essa semente aqui, tá ligado rapaziada. Vai ajudar muito também. O que for de semente aqui eu vou estar pegando. Vou plantar elas. Cara, que tem uma árvore de pinheiro, velho. Vai se vir muito que eu vou fazer um bagulho aqui. Não sei se vai dar certo, tá ligado rapaziada. Mas eu vou estar tentando mano. Eu vou estar pegando madeira ali também. Pra poder estar... E logo ali na frente rapaziada. Não sei se vocês viram ali ó. Aquele lado tem uma vila, velho. Lá é muito bom aquela vila, mano. Passei lá, só que não tem ferreiro, velho. Então deixa essa vila, velho, a falida, velho. Não empresta. Pra plantar árvore. Tem que precisar de quem mesmo? Tô esquecido. Puxão, é claro. Ai, eu tô brincando rapaziada. Pegar aqui a árvore. Plantar uma aqui. Outra aqui. É aquela que fica bem grossona, tá ligado rapaziada. Aqui tem que plantar quatro árvores assim. Uma do lado da outra. Aí quando ela cresce. Cresce, filha. Eu falando classe. Quando ela cresce aqui, ela já fica topzera, mano. Nossa, tá ficando de noite, velho. Olha o sol. Sol quadrado. E eu não tô pegando aqui essa árvore aqui. Tá secando essa árvore aqui, né? Que não soube, tá? Tô sem machado, mano. Eu morri. Eu não sei não. Não fui que eu morri aqui, não. Tava fazendo as paradas ali. Morri, nem vi. Caraca. Foi, rapaziada. Foi o mouse aqui que deu uma bugadinha. Ih, eu tô pegando as manhas, rapaziada, do mobilador, mano. Tô pegando as manhas aqui já. Só na massa, só na boa. Mano, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o like, mano. E compartilha pra tá ajudando nós aí, beleza, mano? Compartilha muito. Hum, já nasceu um esqueleto, velho. Corre, corre. Ai. Acabamos ainda, porra. Escreto, velho, de mira. Vou logo dormir aqui, mano. Sem querer eu coisei, mano. Aí é, vamos lá. Aqui. Ô, mano, eu vou pegar esses carvão que eu tenho aqui embaixo. E eu vou tá fazendo aqui... Aproveitar pra fazer levar a madeira. Vou tá fazendo aqui... Só quatro bichinhos nesses daqui. Vou fazer tocha, mano. Vou fazer quatro tochinhas aqui assim. Acho que é esse aqui, ó. Tá adicionando aqui. Ah, sem querer eu dropei, velho. Aí não, né, velho. E também vou tá fazendo uma enxada... De madeira, mano. Aqui. Vamos lá. Vou começar aqui a plantação, tá ligado? Mano, e eu também vou tá caçando aqui no lugar bom, tá ligado? Pra poder plantar essas... Bicho aqui. Eu tenho que pegar muitas sementes, cara. Também pra tá fazendo trigo, tá ligado? Minha plantação vai ser aqui, rapaziada. Vai ser aquela humilde plantação, né? Que não tem muito lugar. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Pra eu depois escolher arrumar... Quando eu arrumar um balde... Eu tá lançando. Então, peraí, quanto eu não vou fazer ainda, rapaziada? Que ali não vai dar muito bom, não. Pro carro aqui não tem um balde ainda. Que eu ainda não fui minerar. Vou deixar vocês aqui no começo do vídeo. Então, eu tava falando aqui, ó. Caraca. Demora muito, velho. Pra arrancar uma terra, velho. Tá fazendo até aqui, né, mano? Tem pouca coisa mesmo. Tá pegando aqui a enxada. Não tem nada, né? Não, tá seca ainda. Pega essa aqui. Isso é beterraba, mano? Ou é batata? Sei lá. Mano, a cenoura, não sei como é que planta... Ah, é assim, ó. Pronto, eu não sei como pode molhar aquele... Não pode molhar aquele... Não pode molhar aquele... Em dentro. Não pode ir com ela quando tiver molhada, não, né? Ah, vai, sacanagem. Pronto. Ah, vai, que diga, ele tem açúcar. Boa, boa. Eu vou pegar, vou fazer o mapa, ou vou multiplicar ela, tá ligado? Tá, eu vi quatro logo de uma vez, mano? Que isso, velho. Eu tô vendo ali. Tá lá buscando ela. E aí, boa, eu peguei. Deixa eu ver aqui. Pra ali, depois eu vi se eu acho uma caverna por aqui, assim, ó. Ou por aqui, assim. Pra ver se eu acho uma caverna pra dar aquela minerada, rapaziada. Eu tô sem ferro, tô sem nada, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Tô sem nada, cara, tá ligado? Olha aí, ó. Tô sem nada, mano. Tô sem armadura, tô sem nada, velho. Vamos tá subindo aqui. Depois eu vou pegar osso. Não é que eu quebrei, não, velho. Cara, eu sou muito lerdo, mano. Tem que tirar isso aqui da minha frente, velho. Não gosto desses matos grandes, não, mano. Falar pra vocês. Fica mó feio o mapa com esses... Com esses cerquinhos aqui. Oh, nossa, velho. Peguei mais um aqui. Não ligue esses barulhos de fundo aí, não, rapaziada. Beleza? Eu vou tá pegando aqui, ó. De buenas. Ah, velho. Eu vou até o Eterral. Eu tenho esquecido, mas, né? Tá aqui, ó. Que eu não plantei nada, não, viu? Pra mim ter plantado alguma coisa ali, velho. Não sei se caiu ou não sei o que foi. Eu vou ter essa beterraba dali. Nossa, mano. Não fiz isso, não, velho. Ah, vai assim mesmo, velho. Ninguém mandou? Isso aqui que planta, velho. Margarida. Vem aqui no baú. Eu tenho uma seca, um livro. Essas carnes de poico aqui. Vai pra cá. Aí eu tenho um peixe. Vai, fica aqui. Eu tenho um peixe. Eu tenho isso aqui, carne... Carne cru. Carneiro cru. Carneiro, velho. Pegar o peixe, eu acho que vou tomar um... Um gato ali, velho. Vai lá, ele. Nossa, velho. Nossa, mano. Caraca, pivete. Mentira, né? Isso aqui dá raiva, velho. Tem a ver que, às vezes, mano, aparece notificação aqui. E o... Ficou brabo aqui, velho. Aqui, pô. Vamos lá ir na vila agora. Chegou o chica fazendo isso aqui, velho. Aí, mano. Tem um... Boa, boa, boa. Tem um 10... 10... Não vou falar, não, é? Oxi. Ah, tá, velho. Ah, não, mano. O cara tava voando. Virou Superman. Ya! Ah, mano. Acho que eu não fui ali em cima ainda não, velho. Aqui, ó. Eu só fui ali em cima, doido. Tomei, velho de rei. Velho de rei atravessou aqui, ó. Levou fora alguma palada, velho. Então, rapaziada, nós não tá vindo pra cá já, ó. Já vamos tá vindo aqui nessa casa, velho. Eu só falo, velho, agora, mano. Não é papo reto. Mano. Ah, não tem um baú. Vou pular daqui de cima mesmo. Vou rir. Ai. Mano, eu queria um gatinho, velho, aqui. Só pra tomar ele mesmo. Caramba, vai ter um gato aqui, velho. Essas caras são falidos, parceiro. Será que é um gato? Hum. Peraí, rapaziada. Voltei. Entendeu? Tá uma travada aqui quando eu voltei, ó. Parece que o jogo tá contra mim, hein, tropa. Nossa, velho. Eu acho que isso ali é um gato. É um gato, velho. O gato tá cagando, mano. Vou botar aí. O gatinho. Feira da mãe, velho. O cara é esfomeado, mano. O cara quer mais. Aí, pra lá, doido. Nossa, viado. Vou ver essa montanha aqui, velho. Caraca. Porra, vai. Não acho que não vai ter nada aqui. Opa. Opa, rapaziada. Tá pegando aqui a tocha. Se não tiver água, dá bom, tropa. Opa, não tem água. Só quero saber se ela é grande. Vamos lá. Ah, ela não é grande, não é grande, não é pra dentro, tá ligado? É tipo, cara que tá aparecendo aqueles lugar antigo que passou os ancestrais, tá ligado? Opa. Tem cavão, mano. Eu só tô sem enxada, pô. Sem picareta de pele, essas coisas. Eu quero esse aqui só pra destacar pra quando eu vim aqui de novo. Já peguei esses cavão, hein. Opa. Caraca, viado. É bomzinho, hein. Da hora, mano. Da hora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu já vim aqui. Eu acho que eu já vim aqui, foi no início da série. Eu acho que eu já vim aqui mesmo. Foi no início da série que eu vim aqui, mano. Que foi ao vivo. Parece que eu morri lá embaixo. Foi mesmo aí que eu peguei uns ferrozinhos, só que eu perdi, mano. Que eu morri, tá ligado? Aí, não deu muito bom, não. Eu vou morrer na hora, velho. Olha as vacas aí. Nossa, mano. Aquelas... Caraca, doido. Depois eu venho aí, cara. Depois eu venho aí. Eu vou dar... Eu vou em casa ali. Eu tenho que ir no lugar muito longe, cara. Pra pegar a madeira. Que aqui, por essa região, perto da vila, mano. Não tem uma floresta, velho. Não tem. E se tiver árvore, é só uma. Igual essa aqui, velho. Do meio do nada. Só tem uma árvore. Só tem uma árvore aqui, ó. No meio do nada. Uma? Não. Tem duas. Tá ligado? E mesmo assim, é a distância, mano. Nada da distância das duas, velho. Então, hoje nós vamos tá fazendo a plantação, velho, de nós. Tá pegando aquelas... Tchutuca Manoicas. Se pá, vou até roubar essa explantação dos village aqui pra nós. Mas eu vou deixar a plantação deles. E vou fazer minha própria plantação. Sem tá pegando a dos village, tá ligado? Então é isso. Então é isso. Vamos lá em casa. Deixa eu ver aqui. Ali na frente. Tem vezes que até eu me esqueço onde é minha casa, boy. Por isso que eu tenho que fazer logo... Pegar ferro logo. Fazer uma bússola. Fazer aquele mapa com o localizador, tá ligado? Que fica mais fácil pra mim. Caraca, eu não subi. Poxa, ficou faltando madeira aqui, Doni? Pera aí, ainda. Deixa eu resolver aqui a parada. Pronto. Resolvido. Caraca, parece que eu adivinhei onde era a porta, velho. Dá pra dormir agora, não dá? Quero dormir logo, velho. Quero fazer logo inchado também, não. Que inchada, velho. Tô pensando inchado agora. Picareta. Mano, acho que eu vou logo fazer uma picareta de... Pera aí, calma. Deixa eu logo pegar esses... Peguei logo os sete. Tem vez que eu pego um... Eu pego tudo, tá ligado? Eu faço... Os bagulho. Aí, sem querer, eu pego tudo. Tipo... Deixa eu ver aqui. Eu fui um dia, mano. Eu tava um dia aqui, tá ligado? No Wolf, mano. Mas era em outro... Era em servidor, parece. Se não tô enganado, mano. Eu tava aqui de boas. Peguei um... Peguei um pack de madeira, mano. Eu botei pra fazer uma inchada, sem querer, tá ligado? Quando eu... Peguei lá pra fazer a madeira... Não. Fazer... O bagulho lá que eu saquei. Acabei de dizer que eu me esqueci. Quando eu fiz... Eu peguei um... Peguei quase um pack inteiro, tá ligado? Será que é uma coisa, mano? Nossa, velho. Não acredito. Nasceu, tropa. Nasceu nossa mega árvore, mano. Aí, rapaziada, ó. Cresceu, velho. E olha o que fez, mano. Olha. Olha isso. Olha a filha da mãe. Ah, calma. Aí, otário. Ih, mano. E gastei muito ligeiro, né? Batei nos bichos com a picareta. Mano. No primeiro episódio lá, que eu fiz ao vivo. Aqui, ó. Eu cavei isso aqui pra pegar pedra, viado. Aí, eu fui cavando pra baixo porque eu quero chegar na camada zero do Minecraft, tá ligado? Quero chegar na Bedrook, mano. Tá ligado? Quero chegar lá embaixo. No fundão mesmo, tropa. Vou dar aquela minerada aqui, tá ligado? Só na suavizada. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. De boa. Quebra aqui. De boa também. Aqui, ó. Vou dar aqui essa tocha. Oxe. Ah, não, véi. Dei arrancar a morrida. Dei arrancar o que está ali, véi. Mano, eu tenho que pegar a pedra aqui, tá ligado? Eu tenho que pegar uns pedregulhos, hein? Eu também quero pegar... Vou fazer um negócio aí depois. Vou demontar uma montanha aqui. Quebra da todinha, véi. Vocês vão gostar. Vai ser da hora. Chegando pedregulhos, não tô chegando a mais nada, véi. Essa aí foi direto da bagaceira aqui. Quebra aqui direto, ó. Aqui já vai direto, tá ligado? Aqui. Aqui, assim. Aqui. Pronto, agora eu desço. Quebra aqui. Quebra aqui, aí. Pã. Opa. Cavão já entrou, ó, pá. Já é um bom sinal, já é um bom sinal. Estou enxergando nada, mano. E com certeza vocês também não, tá ligado? Se você não enxerga, eu também não enxergo não, mano. Minha picaretinha vai quebrar, mano. Picareta de madeira não presta. Não, papo reto. Não presta não, mano. Pode ir lá pegar esses cavões, não. Ui, esse aqui não. Caraca, que quebrou no carro, não tava com a tocha, velho. Meus amigos. Ah, não, mano. Quem não avisou antes que tinha quebrado? Caraca, já caguei um pouquinho o fundo, já. Não é possível que já esteja de noite, não. Tadeirinha. Glória. Peguei um pouco de pé de agulho. Bora, boneco. Anda. Vamos lá, vamos lá, calicadas. Olha lá, meus manos. Tá aparecendo um Grox agora. Vamos aqui, ó. Tá fazendo aqui um bagulho que eu quero. Hehe, rapaziada. Só o ouro. Ui, gente. Ah, desito. Não, não quero desito, não, mano. Agora eu nem tive a coisa que eu pegava. Esse bagulho ali. Peguei mais um. Boa. Não, 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 não peguei a escada. Não, mano. Ah, mas foi da desito, velho, ó. Esca da desito. Boa. Boa. Pera, rapaziada. Ah, peguei a espada. Vamos pegar aqui. Tá pegando aqui. Bora, vai. Clica aqui. Escolhe sei lá o quê. Não, aqui, ó. Calei aqui, ó. Ah, velho. Quem foi no gravador, mano? Não, não. Não, não. Não, não. De novo, velho. Porra. Que esse bicho aqui tá comigo, hein, mano? Eu vou lançar aqui. Vou vir aqui, lançar essa planta aqui. Sair logo daqui, né? Vamos dar aquela minerada lá. Bora, porra, mano. Cê tá doido, mano. Ah, velho. Eu vou ter que alimentar essas cabrinhas até depois. Essas ovelhas. Mano, eu chamo essas ovelhas de cabrinha, velho. Não sei por quê, não. Acostumei. Tá me sentindo isso aqui, velho. Tá me sentindo isso aqui, velho. Tá me sentindo isso aqui, velho. Rapaziada, se vocês quiserem um vídeo aí, eu quebrando uma montanha, mano. Deixa aí nos comentários, beleza? E deixa ideia de vídeos aí pra mim. Só pra eu não ficar assim sem as paradas, tá ligado, né? Sem fazer nada, mano. Quebra aqui esses cobrinhos. Não sei pra que tem cobrinhos. Não serve pra nada esses cobrinhos. Quebra aqui o resto das paradas. E vamos descer mais ainda. Descer até numa caverna. Não encontrar uma caverna aqui. É mec mec. Eu vou te quebrar assim, rapaziada. Eu vou ficar parado. Escutaram? Você tem caverna por perto, mano. Isso foi zoado de trilho, tá ligado, rapaziada? Quando tem zoado de trilho assim, perto de você, é porque... Vai ter a chance de ter um... Uma mina abandonada assim, perto de você, tá ligado? Perto da sua casa, debaixo da sua casa, por aí. Caraca, eu troquei... Alguma coisa aqui, mano. Caraca, rapaziada. O negócio não querendo andar, não, velho? Nossa, velho, eu cavei muito fundo aqui agora. Vou pegar uma... Uma desita aqui, assim. Só na massa. Fica aqui. Não, esse aí quebra, né? Aí você me quebra, parceiro. Aí você me quebra, falsinha. Vou quebra aqui. E vamos descendo, rapaziada. Vamos descendo cada vez mais. Descer até lá embaixo mesmo, parceiro. Mano, eu tô em outra live também. Que live? Tem outro mundo aqui também. Que é mó da hora, rapaziada. Eu tenho várias coisas nele, tá ligado? E agora eu tenho que botar outra tocha. Caraca, mano. Tô gastando minhas tochas. Tô gastando tudo aqui, velho. Não sei se eu tô com madeira aqui. Se eu tô com madeira, dá pra nem fazer mais tocha, tá ligado? Vai dar a mech, mano. Cê tá doido. Vai dar a mech, vai dar a mech, tropa. Rapaziada, eu também não tô fazendo live também. Eita, né? Tá minha ouvindo aqui, tá ligado? Aí quando eu começo a live, dá um probleminha na internet, mano. É por isso aí. Botar outra tocha, velho. Ah, não, mano. O chubo firme tá, foi aí. Outra coisa aqui. Aí, galera. O que é que eu vou fazer mesmo agora? Ah, tá. Sim, rapaziada. Quando eu começar a live, dá um problema lá, mano. Fala que tem um problema, se ele é o quê? De live. Que eu não faço com o aplicativo do YouTube, tá ligado? Eu faço com outro aplicativo. Mas eu vou ter que começar a gravar, a fazer live com o próprio aplicativo do YouTube, mano. Eu tô chegando na camada mais baixa agora, visteis, mano. Vou ter quebrar que é até o fim, velho. Eu vou chorar, mano. Tá porreto. O negócio aqui tá fundão, mano. O negócio aqui tá fundo pra mudar o cachorro. E aí já é pra fuder o cara, mano. Pera aí, rapaz, eu vou estar na tocha aqui, mano. Vou ficar sem tocha, hein, troca. Pera aí. Acho que tem como fazer uma tocha aqui, rapaziada. Pera aí, calma. Calma aí, calma. Boa, rapaziada. Tem como, mano. E aí, tropa. Já temos com mais tochas, mano, aqui no inventário. Vamos cavar mais aqui. E aí, rapaziada. Vou quebrar aqui. Eu vou quebrando, vou quebrando, vou quebrando até o fim agora. Não, pra frente não, cara. Agora eu quero só aqui, assim, ó. Tô vendo nada, tropa. Só tô vendo os blocos quebrando ali. Pera aí que eu vou dar uma tocha aqui pra nós. Aqui já é areia, mano. Ô, louco. Isso aqui é o quê? É pedra? Areia, mano. Aqui embaixo de terra, quer dizer. Opa, rapaziada. Tô vendo ferrinha ali, hein? Tô vendo ferrinha aqui, rapaziada. Ferrinha aqui. Opa, mano. Já deu bom, rapaziada. Já deu bom, mano. Vai ser nossos primeiros ferros. Fico olhando. Opa. Eu disse o quê, rapaziada? Esse primeiro ferro, mano. Boa. Caraca, é ferro pra caramba, mano. Já deu bom, já. Vai dar bom, mano. Você se ferra aqui, mano. Vai dar bom, mano. Só que eu acho que eu tenho um outro no inventário, né? Só o ar, tem, mano. Nossa, mano. Nove ferro ajudou muito, cara. Ô, pra mim era mais aqui, velho. Mano, eu vou ver o que é isso aqui. Pera aí. É, é só terra assim mesmo. Aquela terra que aparece do nada, tá vendo? Não, mas tem mais, ó. Eu tô acelerando aqui. O boss não quer abaixar, velho. É, mano. Só tem isso aqui mesmo, ó. Eu sei que ia ter mais coisa, sabe? Mas não teve... Não, mano. Mas deu bom. Pegamos dez ferros em um lugar só, velho. Deu muito bom, galera. Deu muito bom. O que você tá achando assim ferro diariamente assim? Já tá... Apoi já é o sinal que a gente tá chegando assim na camada mais baixo do Minecraft, né, Rapaziada? Fecha aqui pra trás. Vou botar um aqui pra eu poder subir. Aqui, assim, deixa eu ver se dá. Aí vai dar uma, vai dar uma. Nossa, eu sei comida, velho. Sorte que eu tenho um carne podre aqui, mas... Eu não sei se eu comei carne podre, tá ligado? E olha aquela reforçada. Eu não tô sem correr também. Pelo menos é que esse é o coração aqui, tá ligado? E cresceu o coração que tem aqui. Parou de gravar, beleza, rapaziada? Mas voltamos aqui, mano. Aí, rapaziada, é... Vamos tá finalizando o vídeo aqui. Beleza, tropa? Só que primeiramente eu quero mostrar um bagulho pra vocês, ó. Que eu consegui ir lá. Pega lá, rapaziada. Eu vou tá chegando aqui, ó. Aqui eu preparei o baú. Aí aqui tá as coisas que eu peguei lá, mano. Consegui pegar 20 ferros. 7 cavões aqui assim. Isso aqui. E esses 3 peques aqui, tá ligado? De pedregulho. Esse aqui é deurito. Deurito, quer dizer. Então é isso, rapaziada. Eu peguei isso aqui tudo. E esse foi o videozinho de hoje, rapaziada. O segundo episódio aí da série. Então vamos olhar aqui a plantação também, né? Aquela plantação que eu plantei lá. E dá pra ver que aqui já cresceu uma árvore, mano. Só não cresceu as outras que eu plantei. É. Só cresceu essa aqui. E tá crescendo o restinho aqui da plantação mini plantação. Quer dizer. Então, rapaziada. Esse foi o video de hoje. Deixa o like. Se inscreve. E compartilha pra tá ajudando aí o canal. A pegar 13, né? Se inscreva. Beleza, tropa? E não se esquece de comentar aí. E deixar aí a ideia de vídeo aí pra nós. Beleza, tropa? Valeu. Fui. Fui. Abertura